Oi pessoal, eu vou fazer um tutorial aqui que é bastante solicitado, que é como conectar a máquina de cartão do Mercado Pago, que seria a pequena de bolso, essa aqui é a fonte minha, ela vem lacrada, eu já fiz até alguns testes com ela, então eu venho com essa caixinha, aqui tem um cabo USB, tem manual, mas não vem o caso, né? O que que acontece? Pra você conseguir ligar, você segura aqui 5 segundos aproximadamente, ela apita, e aí ela vai carregar as configurações, é bem prática, bem rápida, pronto, assim que ela carregar, aí você tem que baixar um aplicativo do Mercado Pago no aparelho, certo? O que que acontece? Esse aplicativo aqui é onde você efetua a venda, pra que você tenha esse aplicativo, você precisa cadastrar com usuário, de e-mail, CPF e um telefone válido, o que acontece? Mesmo que você nunca tenha utilizado nenhuma máquina, você pode fazer a conexão durante a venda, o que que acontece? Pra vender, aqui tem as opções de pagar e cobrar, então seria a cobrança que você vai fazer na venda, né? E aí você utiliza o menu, cobrar com o point, esse primeiro menu aqui, pronto, aí pergunta o valor, vamos colocar aqui tipo 25 reais, né? Fazer um teste, continuar, seja crédito ou débito, qualquer uma das duas opções dá certo, Pra fazer a primeira conexão na máquina, não exatamente você precisa fazer isso, mas eu tô exemplificando aqui Um padrão de conexão que é mais adequado que seria na hora da venda 25 reais, consegue dividir esse valor até em 5 vezes, por quê? Porque é um valor baixo, né? Então até 5 vezes o quilo As taxas aqui já são acrescentadas, que é pra o cliente Então 5 de 40, 5 e 40, né? Vezes 5 Aí daria 26 de alguma coisa Então já tá acrescentado pra o consumidor Então vou escolher essa opção, por exemplo Aqui tem umas dicas de como você fazer pra conectar nesse dispositivo Que é o leitor de cartão Point Mini Ele pede pra pressionar lá em cima Que é pra destravar, que ele fez com um cadeadinho Ok, continuar Aí a dica agora é o zero Pronto, apareceu ali a senha E aí continua Aí ele mostra a senha Aqui também é a mesma coisa Só que a senha daqui não é igual, aqui é um exemplo, certo? Vamos continuar Conectar ao leitor aqui no caso, né? Ele vai buscar Pronto, encontrou o seu leitor Final 58 Ok Mandei conectar Pediu a senha A senha, ela é mostrada no visor No momento que você pressiona o zero 2, 9, 8, 9, 7, 8 Um exemplo, né? Conectar Pronto Aqui agora já ficou verdinho E apareceu a mensagem que já tá conectada Aqui tá pedindo pra inserir o cartão Nesse procedimento aqui Você coloca o cartão com o chip pra cima Digita a senha E entra E aqui ficará todo verde E a venda será efetuada Ok? Então eu vou anular aqui por exemplo Aí aqui já teve a resposta Então é um sinal de que tá bem conectado Esse aqui é uma videoaula bem prática e rápida E que vai servir bacana pra vocês Ok? Um abraço Júnior da Gamaz Informática Qualquer dúvida é só mandar um alô pra gente Um abraço